O projeto de Sorocaba, o VLT de Sorocaba, é uma realidade. Sorocaba é uma cidade hoje que você tem uma sangria urbana, uma cicatriz urbana, onde você tem a via férrea que corta a cidade como um todo. É uma via da Malho Oeste, operada pela condicionária Ruma, um pouco de utilização, baixa frequência. Então, nós entramos em contato com a Ruma, entramos em contato com a NINTE, a NTT, e realmente, sim, a possibilidade de fazer um COE operacional. E nós já temos esse COE, a URBIS já tem um COE operacional, tanto com a funcionária como com o governo federal. Então, viabilizou o projeto. O projeto está maravilhoso, vai integrar em todo o sistema de transporte. São 42 quilômetros, 24 quilômetros de linha, com 44 mil passageiros via, fora a integração. Então, quando tivermos todos os setores integrados, seguiremos chegar a 70 mil passageiros via, no VLT de Sorocaba. Então, o projeto está maduro. Criamos uma MIP, participou cinco grupos. Um desses grupos que ganhou, foi escolhido o melhor projeto, que é o Pedro, a BVNU de Engenharia, junto com a Sintra. E o projeto está em fase de audiência pública. Devemos agora, até o final de setembro, começo de outubro, fazer a licitação para a operação do VLT, para ter uma concessionária privada que opere o VLT. Será totalmente privada. Operação inclui construção também. E operação urbana consorciada na linha férrea como um todo. Então, nós teremos foco. Começamos pelo centro da cidade, fazendo um alentamento. Porque lá em Sorocaba, nós temos, como em qualquer lugar do Brasil, muito poucas pessoas por quilômetro quadrado. Nós temos 1.200. E no centro da cidade, também mantém este número de 1.200. Então, nós queremos chegar na área central da cidade, com 10 mil pessoas por quilômetro quadrado. E no entorno da linha, com 7 mil pessoas por quilômetro quadrado. Então, é um projeto que começa agora, tem um período longo de maturação. A concessão será por 20 anos, com direito à renovação por mais 20. Então, a cidade deve voltar a habitar o entorno da ferrovia, como era antigamente. Então, onde se tem uma área totalmente degradada, onde as pessoas fugiram, vão voltar ao encontro dela. Ali, a licitação inclui a recuperação da via, construção e operação da via. Então, o sistema será 100% privado. A prefeitura entra com apoio e nas áreas públicas, fazendo os parques, jardins, no entorno. E também se aproveitando da operação urbana consorciada, porque isso vai gerar recursos para a prefeitura investir na área pública também.